Fala pessoal do Hipertutoriais, hoje nós vamos ver como extrair um arquivo em RAR que pede senha, sem ter a senha. É um programinha bem simples que ele quebra a senha e ele extrai o arquivo sem precisar digitar a senha. Então o link está aqui embaixo do vídeo para download, vocês clicam no link e esperam 5 segundos e clicam em fechar propaganda, que é um protetorzinho de link, e aí vocês baixam esse arquivinho para o computador de vocês. Esse é o instalador, é só clicar para instalar, seguir os passos, e o programinha depois de instalado é esse aqui, RAR. Então pessoal, eu tenho aqui um arquivo com senha, ele está compactado com senha, se eu for extrair ele, extrair aqui, ele vai pedir a senha, se eu não souber, ele vai falar que não pode. Aí como a gente usa o RAR para extrair sem ter a senha? Você executa o programa, aí aqui nesse campo você procura onde está o arquivo, no meu caso está aqui no desktop, está na área de trabalho mesmo. E esse outro campo seria onde ele vai criar a pasta com os arquivos extraídos do ponto RAR. Ele já automaticamente deixou para o mesmo diretório, para o desktop, então vai vir aqui para a tela mesmo. Aí você dá um start, pronto. Ele vai criar, já até abriu a pasta, ele vai criar uma pastinha com o arquivo para você abrir. É isso pessoal, quem gostou compartilha, se inscreva, dê um joinha. Até mais.